O evento, que tem como objetivo facilitar a vida dos munícipes em um sábado, levando toda a estrutura da Prefeitura para os bairros de São José dos Campos, chegou à sua 15ª edição com muita prestação de serviços para os moradores do Jardim Mariana 1 e região. Ah, eu achei bem mais prático, né? Porque como a gente trabalha de segunda a sexta-feira mesmo, não tem tempo durante a semana, então aqui tudo reunido em um só lugar fica bem mais fácil. Eu já passei aqui por algumas salas também para resolver tudo. Mais prático, parte de casa também, então foi ótimo. As equipes das secretarias estavam presentes neste encontro na MF Elizabeth de Paulo Honorato e à disposição para ouvir a população, resolver pendências e dar orientações sobre todos os serviços, como foi o caso da Catherine, que aproveitou a oportunidade para ir com seus filhos esclarecer as dúvidas. Eu vim resolver o problema do meu filho de escola. Vi um negócio de fundais para o meu outro menino também. Então, te parabéns, pessoal que atendeu eu. Muito bom, gostei muito deles. Me atenderam muito bem, somente a moça do ensino lá que me atendeu. São José dos Campos, cidade inteligente.